Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça estabelece que credor fiduciário não responde por IPTU antes da consolidação da propriedade e da emissão na posse. O entendimento do colegiado foi de que o credor fiduciário antes da consolidação da propriedade em seu nome e da emissão na posse do imóvel objeto da alienação fiduciária não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 34 do Código Tributário Nacional, que define que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Assim, a primeira turma acolheu exceção de pré-executividade para excluir um banco da condição de contribuinte em relação ao IPTU, incidente sobre imóvel dado em garantia em alienação fiduciária. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia mantido a execução fiscal proposta pelo município do Estado contra a instituição financeira, sob o argumento de que a alienação fiduciária transfere a propriedade sob condição resolutiva ao credor, bem como lhe atribui a posse indireta do imóvel, de acordo com a lei que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário. O Tribunal Paulista aplicou ainda a súmula 399 do STJ, segundo a qual cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. O relator do recurso no STJ, ministro Gurgel de Faria, explicou que a propriedade conferida ao credor fiduciário é despida dos poderes de domínio e propriedade. Segundo ele, o credor fiduciário passa a responder pelas dívidas tributárias e não tributárias incidentes sobre o bem a partir da consolidação da propriedade em conjunto com a emissão na posse, em hipótese de sucessão. Quanto à aplicação da súmula 399, Gurgel de Faria verificou que a Corte Estadual deixou de observar a orientação jurisprudencial do STJ sobre a limitação dessa competência, segundo a qual não é possível a sujeição passiva do proprietário que não tem poderes de propriedade, domínio útil sobre o imóvel e que é possuidor sem ânimo de domínio ao pagamento do IPTU, casos em que se insere a figura do credor fiduciário.